Quais são as perspectivas que a gente tem para o Bitcoin após essa queda? É sobre isso que eu quero falar aqui na análise de hoje, então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, muito importante. Hoje é sábado, mas um dia bom para a gente analisar então o Bitcoin. Caras, ontem não consegui fazer análise aqui para o YouTube, estava morrendo de dor de cabeça, mas hoje estou melhor aqui, realmente meu carnaval custou muito caro aí, agora tentando recuperar minha saúde. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Bitcoin, que eu acho que é importante. Inclusive, eu estava aqui abrindo alguns gráficos meus, limpando um pouco aqui a minha tela, e aliás, eu aconselho você a fazer isso, às vezes a gente bota um monte de linha, um monte de coisa aqui na nossa análise, e é legal a gente pegar um gráfico limpo e tentar enxergar coisas diferentes, tentar ter uma noção do que é diferente, para onde o Bitcoin aqui pode ir, qual que é o cenário que a gente tem em mãos aqui. Então, sábado aqui eu estava só olhando, mas não é uma análise super completa, mas são coisas interessantes que eu acabei enxergando, que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, caras, primeira coisa que eu acabei abrindo esse gráfico para o Bitcoin, foi esse aqui, tinha um gráfico aqui aberto, já tinha desenhado alguns canais aqui interessantes. O Bitcoin, quando ele estava aqui nessa região, nesse canal aqui que eu desenhei, ele acabou rompendo para baixo aqui. Então, a gente teve esse topinho duplo aqui que aconteceu para o Bitcoin, e eu gosto geralmente de medir esses alvos aqui desses canais, quando a gente tem um rompimento, nesse topo duplo no caso aqui. Para mim, a melhor forma de poder medir isso aqui seria assim, desse topinho do canal até onde o teste aqui mais abaixo que ele fez, e o rompimento aqui seria isso aqui. Essa região que ele acabar, então, o alvo desse topo duplo aqui seria exatamente isso. E o Bitcoin foi exatamente nessa região aqui dos 15 mil dólares. Então, para mim, esse alvo aqui desse topo duplo, eu considero que já o Bitcoin buscou. Então, essa aqui é a visão que eu estou tendo aqui agora para esse momento, porque a gente também tem aqui algo bem parecido acontecendo aqui, de forma fractal, nessa região aqui. Então, vamos descer aqui nesse gráfico aqui agora nessa região, e tentar desenhar também um canalzinho aqui nessa parte. Então, se você desenhar um canal aqui também nessa zona aqui, você vai perceber que o Bitcoin fez algo bem parecido, está fazendo algo bem parecido aqui agora que aconteceu naquele outro canal maior. E se a gente acabar rompendo esse canal para baixo aqui, transformando essas regiões como uma resistência, essa linha de tendência aqui como uma resistência, a gente pode também pegar um alvo aqui desse topinho duplo para o Bitcoin, que a gente vai medir assim também, pegando do topo do canal até esse miolo aqui. Então, seria essa projeção aqui desse topo duplo que levaria o Bitcoin para casa, que voltar para casa dos 8.300 dólares. Que pasme, olha só, é esse topinho anterior aqui, com esses fundos. Então, grandes chances, caras, aqui do Bitcoin acabar voltando para essa zona dos 18.300 dólares, se esse topo duplo se confirmar. Então, esse aqui é o alvo para vocês, de forma aqui bem precisa, eu diria. Se a gente acabar rompendo isso aqui para baixo, perder a região dos 21.500, a grande chance de a gente ir para essa zona aqui dos 18.300 dólares. Obviamente, vai ter outros alvos aqui no meio, essa região aqui dos 19.300 vai ser também uma região de suporte, a gente tem VPVR aqui, um suporte interessante. E acho que essa aqui é uma zona que o Bitcoin pode voltar a pegar. Inclusive, se você traçar uma LTB aqui, desses últimos fundos, tentar desenhar aqui uma LTB, você pode ver que é realmente uma zona que o Bitcoin pode voltar aqui facilmente. Então, você pode forçar um pouquinho mais aqui. Bem que o Bitcoin pode facilmente ter, inclusive, mais abaixo também. Por que não? Tem alguns outros canais também que eu tinha desenhado aqui, mas eu não sei se vale a pena mostrar para vocês aqui no vídeo. Eu fico desenhando o canal aqui por tudo, porque o gráfico de Bitcoin funciona muito dessa forma. A gente tem aqui canais por toda parte aqui, vou mostrar para vocês rapidamente, para tentar dar uma ideia do que eu vejo aqui também nesses gráficos. Vou apagar esse aqui. É bem interessante isso tentar enxergar. Quando eu vejo linha de suporte, com algumas regiões de resistência no meio, geralmente a gente tem possivelmente aqui uma formação de canal. Por exemplo, aqui nessa zona. A gente tem aqui também uma... Está vendo aqui resistência? Resistência, resistência e suporte. A gente está vendo aqui uma linha de tendência. Se você traçar aqui, você tem um canal bonito aqui nessa região. Está começando a formar um canalzinho, rompemos para baixo. Geralmente esse canal aqui, se você traçar um canal embaixo, você vai ver que tem muita confluência também de outras regiões. Então aqui, traçar um canal embaixo. Está vendo que tem um meio aqui dessa região, é uma região também de suporte. Então aqui temos um outro canal também, que é interessante. Então os canalzinhos aqui são bem interessantes para você tentar desenhar, tentar chegar a coisas aí para o gráfico. Inclusive tem esse canal maior aqui, na minha opinião. O miolo aqui do canal, ele é uma região de resistência. A gente tem suporte aqui agora. Então para mim, passando dessas zonas aqui dos 26 para cima, 26 mil dólares, para mim o Bitcoin vai estar em uma zona que eu considero uma zona de... Assim, digamos de bull market. E ele está tendo resistência exatamente aqui agora. Se a gente não conseguir romper essa zona aqui dos 26 para cima, e formar quem eram os importantes, a gente tem grande chance de voltar a testar aqui o fundo desse canal, que pode estar na casa lá dos 13, 14 mil dólares. Então é um ponto interessante vocês acompanharem aqui. Então essa aqui é a minha visão do Bitcoin. Porque eu estava olhando aqui hoje, não é uma análise super completa. Estou pegando leve aqui hoje, tentando não quebrar muita cabeça, porque ontem eu não consegui nem olhar a tela aqui. Com tanta dor de cabeça, eu não consegui olhar a tela do computador. Mas tem que desenhar esses canais e serve para tudo aqui. que se você começar a desenhar canal aqui, você vai encontrar muita coisa interessante aqui. Por exemplo, ligando nesses topos aqui também, você vai conseguir enxergar coisas aqui nesses topos. Você pode ver que a gente tinha um canalzinho aqui também, regiões do meio e do suporte. A gente pode então... Enfim, é bem interessante você começar a desenhar esses canais e tentar enxergar aqui pontos de suporte e resistência. Geralmente o meio do canal que a gente acaba não enxergando muito bem. E aqui também, inclusive, se você desenhar aqui nessa região também, aqui uma linha de tendência, que é interessante você desenhar aqui. Se eu conseguir fazer melhor aqui, peraí. Essa linha de tendência aqui, se você desenhar também, você vai ver um canal para o Bitcoin também nessa zona aqui. Tá? Exatamente isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. César, isso aqui. Se você traçar mais para baixo aqui, você vai ver que tem um canalzinho também aqui formando. Olha só. Aqui, suporte, existência, suporte aqui, suporte, daí vai a resistência. Geralmente o meio do canal, ele acaba virando também uma certa resistência ao suporte. Então é interessante. Se o Bitcoin tiver força aqui, ele poderia buscar aqui o meio do canal de novo. Essa região dos 26 mil dólares, 26 mil e 300. Aqui era a minha perspectiva do Bitcoin voltar para essa zona dos 26, e onde está interessado em vender e realizar também. Então, dá uma brincada aí no final de semana, acho que é legal também, se você tiver interesse. Então, curto prazo aqui agora para o Bitcoin, o que acontece? O que eu estou de olho aqui agora? A coisa ficou feia, tá? Ficou feia com esse dumping aqui, porque esse pequeno está numa região agora aí de... Ela buscou um suporte, eu comentei para vocês que ela está muito próxima do suporte aqui, com divergências bullish no 4 horas, e subindo, enquanto o Bitcoin está numa região que acabou caindo o Bitcoin, algo bem... Desacoplou aí de forma negativa o Bitcoin. da SP500, né? O que é um... mau sinal, certo? E... Na minha opinião, cara, eu acredito que a SP500 não vai romper essa região dos 4.200 pontos, tá? É a minha perspectiva, a minha visão. Eu acho totalmente insano pensar que a gente vai voltar no bull market aqui agora em 2013. Não tem condições nenhumas. Eu não consigo ver isso, tá? É... Por favor, pessoal, eu venho falando para vocês há bastante tempo, eu estou sendo honesto para vocês, mas para mim é até ruim ficar, né? Digamos, em termos de... Para o canal aqui, em termos de visualização e tal, ser pessimista, ser mais baixista, ele é até ruim. Eu tenho... Vou ter menos visualização no canal, né? Todo mundo quer ver bull market, todo mundo quer ver aumento de preço, né? Se eu estivesse falando aqui de bull market e Bitcoin subindo de preço, com certeza o canal teria muito mais visualização, mas eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado por você passar para vocês uma visão honesta do que eu acredito, né? O que vai acontecer para o mercado, tá? Então, eu tento ser o mais transparente possível com vocês da forma que eu vejo o mercado, tá bom? Quando eu acreditar em bull market, eu vou ser a primeira pessoa que vim voltar a falar para vocês, caras, agora a gente está muito próximo aqui e é um momento bom para realizar compras, né? Eu acho que aquela região lá dos 15, 16, eu falei para vocês, ó, pessoal, estou comprando Bitcoin, acumulando aqui Bitcoin, falei para vocês. E agora lá na região dos 21, região dos 25, vendi, fui vendendo Bitcoin, 25 mil dólares, vendi Bitcoin pesado, né? Avisei, inclusive, no grupo VIP sobre isso, tá bom? Então, por quê? Porque eu acredito que essa é uma, na minha opinião, é uma correção, né, do, 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 do bear market, tá? Eu acredito em bull market, uma correção aí do bear market, estou vendo aí, e também um short squeeze, né? Muita gente interessada em shortar o Bitcoin, está todo mundo ganhando dinheiro com um short, em algum momento, né? Essa galera, ela acaba tendo que pagar, pagar um pouco, devolver um pouco o dinheiro do mercado, né? Eu acabei sendo estopado em algumas zonas ali, tá? E faz parte. Então, a SP500 aqui, difícil ela voltar a subir aqui, romper essas regiões 4.200 pontos, tá? Obviamente tem essa cunhazinha aqui agora, ela pode buscar esse topo dessa cunha também, estou de olho aqui, posso dar uma margem um pouco maior para essa minha análise, né? Então, rompendo essa cunha aqui para cima, eu acho que vai ser bem difícil, né? Se a SP500 acabar rompendo essa cunha para baixo, você sabe que o suporte vai ser aqui, ó. A gente vai ter, o alvo dessa cunha é a região dos 3.600 pontos. E segurar, na minha opinião, isso aqui não vai segurar, tá? Eu acho que a SP500 vai muito mais abaixo disso aqui. Não vejo fundo para o mercado, já comentei para você sobre a análise do VIX, o VIX tem que explodir para a gente poder ver, explodir para cima aí, passar dos 40 ali, para a gente poder ver um fundo de fato para a SP500. Não vi isso acontecendo até agora, então, eu acho difícil. E a situação, na minha opinião, a gente está encaminhando para uma maior crise que a gente vai ver aí há muito tempo. Acho que vai ser maior que a crise de 2008, pessoal, tá? Essa é a minha opinião, tá bom? Acredite se você quiser, né? Mas eu acho que sim, a gente está encaminhando para uma crise muito grande aí, sem precedentes, tá bom? Então, para mim, a SP500 aqui vai ser difícil ela romper esse ponto, né? Se ela começar a romper essas regiões aqui dos 4.300 aqui para cima, esse topo anterior, cara, daí sim, eu posso estar, bom, estou errado na minha análise, a gente pode, então, acabar até formando um fundo duplo aqui também, né? Seria esse fundo, mega fundo duplo aqui também para a SP500 aqui, né? Está bonito, muito bonito isso aqui, mas poderia isso acontecer, né? Mas eu estou achando que não, tá bom? O DXY, então, aquela coisa, voltar a subir para a região do 109, é o que eu estou acreditando que vai acontecer. Então, no curto prazo, aqui, correção para o DXY ainda, para essa zona aqui próxima do 103, 104, é o que eu estou imaginando, para depois voltar a subir aqui, tá? É o que eu estou acreditando para o DXY, que vai acontecer, buscar, testar essas regiões aqui do 109 e 110, tá? 109 e 110 pontos aqui para o DXY, é o que eu estou imaginando, tá bom? Então, para o Bitcoin, caras, é péssimo aqui, porque a SP500 está subindo, o Bitcoin deveria estar subindo junto, né? Tentando acompanhar, e quando a SP500 começar a corrigir, eu acho que vai ser difícil o Bitcoin simplesmente desacoplar aqui, começar a subir com tudo, tá? Obviamente, essa liquidez aqui nos 26 mil dólares que eu tinha mostrado para vocês, se eu consigo mostrar isso aqui agora, aqui no gráfico ainda, ela ficou para trás aqui agora, não estou acreditando muito que o Bitcoin ia pegar essa zona aqui mais, tá? Eu acho que está bem complicado, a não ser que a SP500 se dê uma surpresa aí e comece realmente a subir, eu não estou mais com a perspectiva de ver o Bitcoin subindo aqui para essa região dos 26, tá? Honestamente falando com vocês, então, no curto prazo, o que que eu tenho aqui que a gente pode ver para o Bitcoin aqui? Vamos baixar o tempo gráfico, vamos baixar aqui o tempo gráfico de 4 horas, que é melhor para a gente tentar ver. Então, é o seguinte, caras, na minha opinião aqui, o Bitcoin aqui agora vai ter resistências importantes, né? Nessa zona aqui, exatamente aqui, o VPDR tem uma região, um ponto de controle aqui nessa região, ó, dos 23 mil dólares, inclusive a gente tem aqui o CPR mensal também, aqui essa linha, a região do CPR mensal, que vai servir também como uma resistência, tá? Inclusive, foi bem parecido com o que aconteceu no gráfico lá, vocês podem ver o gráfico do Bitcoin, aquele canal maior lá em cima, que eu mostrei para vocês, também tinha o CPR mensal, serviu como uma resistência também, tá? Então, para mim, essa zona aqui dos 23 mil, 23 mil dólares, que é a dos 23.200 aqui, até a região dos 23 mil e 300 dólares, vai ser uma resistência para o Bitcoin, obviamente antes também vai ser resistência, né? Com certeza a gente pode ter resistência para o Bitcoin antes aqui nessas regiões, tá? Então, para mim, no curto prazo, o que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu estou buscando, como a gente teve uma variação muito grande do Open Interest, muita liquidação, muita venda mercado, eu estou buscando aqui fazer compras nessas zonas aqui dos 21 mil e 800 para baixo, tá? Para poder realizar aqui nessas zonas de Bonatti, tá? Então, para mim, no curto prazo aqui, é fazer algumas compras aqui, eu acho que shortar nessa região aqui não tem condições, tá? Eu acho que a gente tem que ter um pullback, pelo menos, para poder avaliar um short. Nessa zona aqui dos 22 mil e 700, por aqui, a gente pode começar a avaliar short para o Bitcoin. Antes disso, nem pensar, então, para mim, aqui são zonas que a gente pode tentar avaliar, comprar, é região dos 21 mil e 800 para baixo aqui, tá? Então, inclusive, a gente tem aqui um risco retorno bem interessante, né? Se a gente fizer uma compra nessas zonas aqui, a gente pode, então, ter um trade aqui interessante para o Bitcoin. Vamos lá, aqui, ó. Então, seria aqui fazer a compra nessa região dos 21 mil e 800, né? Tentar montar aqui a posição. Com o stop aqui logo abaixo, a gente tem um stop muito curto, né? Então, um stop bastante curto, eu considero aqui, na minha opinião. Tá? Você pode montar, tentar montar um preço médio, até mais baixo, se você quiser, né? E para tentar buscar, testar de novo essas zonas aqui, tá? Então, a gente tem quase um 2 para 1 aqui se o Bitcoin vir buscar essas zonas. Eu acho que é uma zona interessante para a gente tentar se expor aí, né? Com um stop pequeno, um stop de 2, 3%. Eu acho que... Você pode até botar uma margenzinha maior. Eu acho que é interessante, tá? Então, para mim, esse é o trade que eu estou interessado no Bitcoin agora nesse momento, tá? Inclusive, comentei para os membros ontem no vídeo aí que eu estou fazendo isso, tá? Aqui no curto prazo, também na High Block, a gente pode ver a liquidez nessa zona aqui, ó. dos R$21.500,00, R$21.467,00, né? Temos liquidez aqui nova formada e resistência aqui agora, né? As zonas para a gente poder realizar a região dos R$22.580,00. Tem também aqui, ó, os R$23.000,00 e R$23.150,00. Também temos uma zona interessante. Formou, puxa liquidez aqui acima, tá? Obviamente, mas daí se o Bitcoin acabar rompendo esses topos aqui, já começa, na minha opinião, ficar mais bullish, né? Se o Bitcoin conseguir romper essas zonas aqui dos R$23.300,00, na minha opinião, daí a coisa fica bullish para o Bitcoin, a gente poderia ter, sim, aí, porque não voltar a buscar testar a região lá dos R$25,00, tá? Mas no curto prazo aqui não estou muito acreditando nisso, não, tá? Vamos ver como vai, como os indicadores vão se acompanhar, vão se mostrar aí durante a próxima semana. Agora, ter paciência, porque o mercado tomou isso aqui uma chapuletada, né? Isso aqui foi realmente uma porrada, né? E o mercado está agora aqui tentando, esperando aqui um pouco uma definição, um posicionamento das pessoas, dos traders aqui, né? Dos players, para poder definir o que fazer, tá? Acho que agora é momento de consolidação, de mercado ficar lateralizando nessa região aqui até tomar uma definição se vai romper essa região dos R$23.300,00 para cima, da R$23.000,00 para cima, ou então perder essa zona aqui dos R$21.500,00. Se perder os R$21.500,00, você já sabe, tendência de alta está finalizada e na minha opinião a gente vai lá para casa, assim, dos R$18.300,00, conforme eu mostrei para vocês no começo do vídeo, tá bom? Então, eu acho que é isso, tá? Que eu tenho para vocês nesse sábado aí, só para avisar para vocês que eu estou, então, de olho, não tem mais nada importante, tem bastante ordem formando aqui também, nessas regiões, ó, R$21.900,00, aqui para baixo, R$21.600,00, e também região dos R$21.520,00, tá? Então, acho que está interessante tentar buscar ordens de compra aqui, a gente tem um bom risco de retorno, na minha opinião, né? E High Block aqui, a gente tem que esperar um pouquinho esses pools de liquidação aqui, esses mapas, os hitmaps de liquidação, porque a gente formou uma zona nova aqui, tá? Então, é bom esperar um pouquinho isso aqui dar uma sedimentada, se bem que essa zona aqui dos R$21.000,00, R$21.200,00, está formando liquidez também, né? Então, obviamente, esse fundo aqui, muita gente vai botar stop aqui também, né? Eu acho que vai demorar, ele pode tentar, vai fazer um rompimento em algum momento aqui, tá? Mas eu acho que para poder romper isso aqui primeiro, no curto prazo, eu acho que tem que buscar um pouco de liquidez aqui acima, as baleias não vão querer vender, os players aqui, grandes players, não vão querer vender Bitcoin aqui nessa região, eles vão querer vender um pouquinho mais acima, tá? Então, paciência aqui, tentar acumular para vender aqui em cima e depois, possivelmente, é o que eu estou acreditando, é o mais provável a gente fazer esse rompimento aqui para baixo, tá? Então é isso, cara. Espero que ficou claro aí, tá? Comente aí abaixo o que você acha que vai acontecer, se você acha que a gente vai romper os 23 mil dólares para cima e buscar a casa dos 25, 26, se você tem esperança nisso ainda ou será que a gente vai, então, perder a região dos 21 mil e 500 aí e buscar a região lá dos 18 mil dólares? Eu estou achando que a coisa está feia para o Bitcoin, não está nada bonito aí, tá? E eu venho avisando para vocês bastante tempo que eu não acredito nessa tendência de alta, não faz sentido nenhum para mim e a medida que o preço for subindo aqui eu vou estar vendendo, tá? E foi isso que eu fiz e acho que minha estratégia foi muito boa até então. Então, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê aí, talvez amanhã aí para mais um update do Bitcoin. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho